Nós estamos aqui no Espaço Cultural Aeronáutico, aqui em Teresina. Você pode perguntar, Teresina tem esse espaço? Tem sim. E a partir de agora você vai junto com a gente conhecer esse lugar e a gente vai viajar pelo mundo da aviação e pela história da aviação mundial. A gente vai conversar aqui com o arquiteto Marcelo Dante, ele que é o idealizador disso tudo aqui e ele cuida disso aqui com muito amor. Isso aqui é uma história de família e eu queria que você viajasse um pouco com a gente no mundo da aviação mundial. Você que é um apaixonado por conta do seu pai, conta um pouquinho, como é que começa essa história aqui que passa de geração para geração? Começa na nossa mais remota infância, no final dos anos 50, início dos anos 60, em que a gente frequentava, não toda semana, mas assim esporadicamente éramos levados pelo papai para conhecer o aeroclube, para ver um pouco aquelas atividades, aqueles aviões decolarem, pousarem, fazendo treinamentos na época, as atividades inclusive do dia a dia, da administração, da conservação do espaço. Então a gente estava ali próximo algumas vezes. O fato é que o papai, já velhinho, já nos anos 2000, mamãe faleceu em 2005 e ele faleceu em 2010, eles sempre incentivaram muito a gente no sentido de conservar esse interesse e até montar alguma coisa. Quando surgiu a ideia, até como uma distração para ele, a gente discutia muito essa possibilidade de termos aqui em Teresina um lugar, um ponto de encontro para discutir a aviação. O Globo Master, isso veio dos Estados Unidos, de uma loja no Arizona, é o Globo Master II, o nome está bem ali, é um Douglas C-124, temos ali o C-119, o vagão voador, que inclusive lançava paraquedistas, também um grande cargueiro. Então assim, nós temos inúmeros, inclusive o símbolo do museu aqui do espaço cultural, que é o Douglas DC-3, nós temos três exemplares ali. A gente viaja pela história mundial, a gente está bem aqui, a gente está vendo os aviões que fizeram a história de Oshima, que o mundo nunca esqueceu, que o mundo continua falando do que aconteceu naquela época. E aí, exatamente, era esse o avião? Era esse o avião. Não o avião que lançou a bomba, mas da mesma família. A B-29 é uma aeronave de grande porte, muito pesada, são quatro motores muito potentes. Debaixo do corpo dessa aeronave tem um grande depósito para bombas. E aqui nós temos um exemplo das bombas que foram lançadas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Aqui nós temos a mesma escala da aeronave, em cima do carrinho. Aqui nós temos a mesma aeronave de uma outra coleção, numa outra escala. Eu queria que você falasse, que você como é um estudioso do assunto, fale a história de Santos Dumont com os irmãos americanos. Quem realmente descobriu o avião? Quem foi que criou o avião? Porque tem essa discussão no mundo todo, que se foram aqueles irmãos americanos ou se foram os Santos Dumont brasileiros. Na verdade, a gente tem que considerar que são pesquisas paralelas. Todo o trabalho de Santos Dumont e daqueles inventores que estavam em Paris, que era o coração do mundo naquela época, no final do século XIX para o início do século XX, quando pipocavam as tecnologias cinematográficas, Louis Lumière, e inúmeras questões muito interessantes no campo das tecnologias, das novas tecnologias. É importante considerar que o trabalho de Santos Dumont foi muito mais bem documentado pelo jornalismo na época. Mundial, né? Mundial. Estava todo mundo de olho, muito mais do que no interior dos Estados Unidos, onde estavam trabalhando Wilbur e Orville Wright, os irmãos Wright. Ele ganhou o prêmio Deutsche de Paris, de dirigibilidade. Nós construímos o dirigível número 6, de Santos Dumont, penduramos ali com arame, criamos uma base ali, improvisamos uma base para suspendê-lo no ar. Posteriormente, o conde Zé Pellin adquiriu a patente dessa invenção, levou para a Alemanha e continuou o desenvolvimento da dirigibilidade. Foi quando surgiram os famosos Indemburgo, o Graf Zé Pellin e outros Zé Pellins famosos. As pessoas viajavam, né? Viajavam, atravessavam o Atlântico. O Graf Zé Pellin esteve aqui no Brasil inúmeras vezes. Você falava para mim que quando a Rainha Elizabeth esteve no Brasil, ela veio com aquele avião, nós vamos mostrar ele agora, porque tem gente até que não sabe que a Rainha Elizabeth já esteve no Brasil. Ela vem nesse avião. neste avião, esse avião, inclusive ele está com a pintura ainda militar para transporte de tropas e personalidades. E esse avião esteve, o mais próximo aqui da gente foi aqui em Recife. A Rainha Elizabeth esteve em Recife, a caminho do Rio de Janeiro, neste belíssimo avião da Bristol. Esse aqui já pousou em Teresina. Nós tivemos aviões desse tipo aqui em Teresina, DC-4, inclusive na versão de passageiros. Nós tivemos o Douglas DC-6, vários aeronaves importantes, a pistão, todas a hélice. Tem o avião que transportou Amélia Errarte por uma volta ao mundo. Ela deu a volta ao mundo nesse avião e acabou desaparecendo no Oceano Pacífico com seu rádio telegrafista, seu copiloto e o jornalista que viajava com eles para documentar a viagem. nunca mais foram encontrados. Recentemente, agora, há poucos anos atrás, numa ilha do Pacífico, eles encontraram fragmentos que a maré levou e deixou na costa de umas ilhotas lá do Pacífico. Por incrível que pareça, Amélia esteve aqui em Fortaleza, no Ceará. Ela deu a volta ao mundo nessa aeronave. Ela foi uma heroína na época. que é um aeroporto. esses postes vão pegar LEDs embaixo, a gente vai iluminar para poder, à noite, a gente poder curtir isso aqui também. Isso aqui é o mirante dos spotters. Está aqui. Isso aqui é o mirante onde fica quem gosta de fotografar avião. Isso vai ficar para outras gerações. Isso aqui é documento que vai ficar para outras gerações. É um documento. Exatamente. Documento. Vou mostrar para vocês as fotos lindas. O colega nosso pegou a bandeira do Brasil, jogou o piloto do avião, agarrou a bandeira, estendeu a bandeira. Está a coisa mais linda do mundo. Então, isso mostra a importância que é você registrar a história da aviação. Eu quero agradecer a você de verdade. Nós estamos aqui ao inteiro disposto. Eu quero agradecer a você de verdade e parabenizar por esse lugar tão lindo que é daqui de Teresina, que é do Piauí, que é nosso. Eu sempre digo isso aqui, as pessoas digam ou mas é o seu acervo aqui, que coisa linda. Eu digo meu não. Esse acervo é de Teresina, é do Piauí, é do Brasil. Você pode vir até aqui para você trazer sua família, trazer seu desfile. É um lugar encantador que vale a pena você conhecer. É uma dica de férias. Nós estamos em férias. A Teresina é tão carente de lugares para você visitar. Então, a oportunidade de você vir aqui, você viajar pelo universo da aviação vai valer a pena sim. E aí E aí E aí Tchau, tchau.